Quem acompanha a Lola nas redes sociais sabe que recentemente a gente teve um lançamento babado, totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mercado até então. A linha Papo Reto chega com uma proposta de fazer uma reparação molecular na estrutura do nosso fio com quatro itens dentro de frascos de squeezes. Elas estão aqui do meu ladinho e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de cada um desses produtos. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. E hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês sobre o lançamento Papo Reto da Lola. A Lola é inovadora, isso vocês já sabem. A marca tá sempre buscando inovar em tecnologia, qualidade de produtos e nas suas embalagens. A comunicação visual da Lola é algo muito elogiado nas redes sociais. E com a linha Papo Reto eu tenho certeza que vocês vão pirar. Isso porque a linha veio em frascos de squeezes. Shampoo, condicionador e máscara vieram nesse formato. Em frascos de 270ml cada um e com óleo na versão de rosquear de 50ml. Eu tive a oportunidade de experimentar essa linha quando ela ainda tava em fase de testes e por isso eu trouxe essa resenha tão fresquinha pra vocês. E vamos começar falando um pouquinho da proposta de Papo Reto que eu já pincelei inicialmente pra vocês. Ela promete uma reparação molecular nos nossos fios com uma novidade que são os ingredientes patenteados pela Lola. E o passo 1 dessa linha é o shampoo com a tecnologia Fiber Detox. Ele remove os acúmulos de resíduos do cabelo, acúmulo de metais e outras toxinas que podem prejudicar os resultados dos nossos fios quando a gente faz aquele tratamento esperando tudo. É muito importante que a gente faça uma higienização adequada pra remoção de resíduos, pra que um novo produto possa ser depositado na asca pilar e você veja bons resultados na sua casa. O diferencial do shampoo com a tecnologia Fiber Detox da Lola é que ele não resseca o cabelo. Ele é um shampoo que higieniza, mas logo nessa etapa da higienização você já sente o cabelo com um toque de maciez e suavidade. Ele traz uma delicadeza e ouso dizer que facilita até mesmo o desembaraço do cabelo sem necessariamente você vir com a etapa do condicionador e da máscara. E por ser tão emoliente assim, ele não vai prejudicar, muito pelo contrário, aqueles cabelos que são mais danificados, que justamente vão entrar nessa proposta da linha Papo Reto. Ele inclusive é uma ótima opção de shampoo pra você que vai fazer algum tipo de química no cabelo, usando ele antes da realização dessa química, como por exemplo uma descoloração ou uma tintura. E no pós você também pode continuar usando o shampoo com a tecnologia Fiber Detox da Lola. Isso porque ele não vai causar ressecamento, pontas duplas, porosidade, excesso de frizz no seu cabelo. Muito pelo contrário, devido a sua delicadeza, ele só vai te fazer benefícios ao longo das utilizações. As tecnologias presentes no shampoo é a Fiber Detox e a CiaPlex. A CiaPlex é um complexo de proteínas e aminoácidos que auxiliam na reparação do nosso cabelo. E a Fiber Detox, que vai fazer essa higienização mais profunda dos fios sem ressecar. E o nosso próximo produto no protocolo Papo Reto é a máscara, que também tem ativo patenteado pela Lola. E essa é a etapa da reparação molecular. A tecnologia usada pela Lola nessa reparação é a Fiber Hans. E a Fiber Hans promete restaurar as camadas mais profundas dos nossos cabelos. Nos níveis mais intensos que químicas como cor e descoloração podem trazer para os nossos fios. E por ter uma textura um pouco mais fluida, essa máscara tem um potencial, de acordo com a Lola, de penetrar mais profundamente no nosso cabelo, chegando ali no córtex e reparando pontes importantes que às vezes são desconstruídas enquanto a gente faz um processo químico, por exemplo. Inclusive, a Lola promete restaurar a resistência de cabelos que passaram por esses procedimentos a nível de um cabelo virgem. Então é uma super promessa. Terminando o protocolo Papo Reto na hora do chuveiro, a gente tem o condicionador nutritivo. Ele pode ser utilizado em conjunto com a máscara ou separadamente. Por exemplo, no dia que você vai fazer o tratamento, você pode vir com o condicionador depois da máscara. Mas nos dias que você não for tratar o cabelo, você pode utilizar ele após o shampoo. Lembrando que a linha Papo Reto é liberado para você usar diariamente no seu cabelo. O principal ativo do condicionador também é o Fiber Hans. Ele reduz o ressecamento dos fios, dá mais alinhamento para o cabelo, deixa as suas pontas duplas mais controladas e mais juntinhas, repara fios mais quebradiços e faz também uma proteção da sua cor. E isso proporciona uma durabilidade maior da intensidade da cor que você fez no seu cabelo. Além disso, ele também promete prevenir danos futuros no fio, fazendo aí a blindagem e proteção do seu cabelo. E para fechar na etapa já de finalização do cabelo, a gente tem o óleo Papo Reto. E ele promete, além de proteção térmica e proteção da cor, uma blindagem dos seus fios, reduzindo o impacto da umidade do ar no resultado do seu cabelo. Devine a formação de pontas duplas, então ele faz aquele bloqueio bem power para o seu cabelo não abrir na região das pontas. Traz muito mais maciez e promete 80% mais brilho para o nosso cabelo. Além disso, ele é multifuncional. Você pode usar na finalização, pode fazer pré-pull com ele, né? Usar antes da sua lavagem, pode fazer umectação noturna, aquele tratamento, antes de dormir. E o principal ativo dele é o plug-in. Bom, acho que já deu para perceber que Papo Reto é uma linha maravilhosa para cabelos com danos, para cabelos que já passaram por processos químicos, para cabelos que vão ainda passar por esses processos e precisam de uma proteção, e também para manutenção da saúde do seu cabelo. Mas o que você achou dessa linha, Tamiris? O que você sentiu de percepção de cada um dos itens? Bom, o shampoo, como eu falei anteriormente, é um shampoo extremamente delicado e gentil. Você sente que o cabelo ficou limpo, sem embaraço, sem ressecamento, sem agarrar o cabelo, sem sentir que o seu cabelo está rígido. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem vai passar por esses processos que a gente falou anteriormente. A máscara é extremamente emoliente, o cabelo absorve ela muito fácil, acredito que até mesmo pela textura isso facilite. Eu gosto de tirar um pouquinho da água do cabelo para não ficar brigando com a máscara, enluvar bem e depois desembaraçar. O tempo de ação dela é de 4 minutos. E você pode usar de 2 a 3 vezes na semana, se o seu cabelo estiver com danos muito agressivos, ou se você acabou de passar por um processo de química, por exemplo, e espaçar para uma vez por semana, depois que todos esses danos já estiverem mais controlados na sua rotina. Nas outras lavagens, você pode usar o condicionador no lugar da máscara. Outra orientação da Lola é que um mês antes da sua transformação de cor, você comece a utilizar a linha Papo Reto para preparar o seu cabelo e prevenir que danos maiores aconteçam durante o procedimento. E um mês depois, você também faça esse protocolo Papo Reto mais intenso para recuperar o cabelo dos danos que, infelizmente, as transformações que a gente tanto ama acabam trazendo para o nosso cabelo. Então a linha previne danos maiores e também trata danos que vão acontecer inevitavelmente durante esses processos. Ah, e apesar de ser uma máscara que tem essa textura mais fluida que eu falei, ela não é aquosa, ela é cremosa, mas é uma textura leve que flui muito facilmente nos seus fios, permitindo uma absorção mais fácil durante a etapa do seu tratamento. O condicionador, gente, é muito emoliente. Ele é aquele condicionador que desmaia o cabelo. Ele tem uma textura um pouquinho parecida com a textura da máscara e pode ser combinado junto com a máscara na sua rotina de protocolo ou até mesmo sozinho junto com o shampoo apenas. Ele é bem emoliente, bem condicionante e alinha bastante as cutículas do cabelo. Ele traz uma maciez incrível. Assim que você aplica, você já sente. Mas depois de seco, o resultado fica ainda mais intenso junto com a máscara de tratamento. E para fechar, o óleo, que tem um peso ideal para quem tem o cabelo mais poroso, mais emborrachado, um cabelo pós-química, que precisa realmente dessa nutrição que os óleos trazem para o cabelo. Então ele fica ali num nível mais intermediário. Ele realmente entrega muito brilho e muita maciez para o cabelo. Aliás, brilho e maciez é a característica que eu mais notei após a utilização da Papo Reto nos meus fios. O cabelo fica bem soltinho, hipercondicionado. Ele diminui a porosidade e a incidência de frizz e ao mesmo tempo traz esse brilho e esse efeito de cabelo com muito balanço e com muita vida, que acaba trazendo para a gente, né, reativando também a nossa definição natural. Para quem que eu vou realmente recomendar a linha Papo Reto? Cabelos emborrachados, quebradiços, elásticos, ressecados, com frizz ou com a porosidade bem alta vão se beneficiar muito de toda a linha Papo Reto. Principalmente se essas características vieram decorrentes de transformações químicas. Você vai ser o público ideal para comprar essa linha e conseguir absorver todos os benefícios que Papo Reto tem para vocês. Eu amei esse lançamento da Lola. Sou suspeita para falar. A linha está muito bonita. As squeezes são uma gracinha. E você, com certeza, consegue reaproveitá-las depois de utilizar. Eu acho essa preocupação da Lola com as embalagens um ponto super importante. Reutilizar a embalagem diminui bastante o impacto na natureza e diminui também o lixo que a gente produz. Então, comprando o Papo Reto inteiro, por exemplo, você tem três squeezes para a sua rotina que você pode reaproveitar depois. Então, eu acho isso maravilhoso. E aí, gente, vocês gostaram do resultado? Gostaram dessa nova proposta da Lola de reparação molecular em garrafinhas de squeeze? Eu estou super animada para ver o feedback de vocês aqui nos comentários. Então, me conta aqui se você já comprou o Papo Reto. E se você não comprou ainda, entra no site da Lola. O link está aqui embaixo para vocês. E o meu cupom de desconto é TAMIRIS10 no final da sua compra. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Deixe o meu like, se inscreve no canal e ative as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!